Chegou em DVD um filme estrelado e produzido por Rodrigo Santoro e dirigido por José Henrique Fonseca. É Heleno, a cinebiografia do astro do futebol brasileiro. Eleno de Freitas foi um grande jogador brasileiro, famoso tanto por suas jogadas dentro de campo, quanto pelas brigas e polêmicas que arranjava fora das quatro linhas. A história do atleta é realmente bem interessante e desconhecida pela maioria. Nascido em 1920, fez sua carreira no Botafogo na década de 40. Depois passou pelo Boca Juniors, Vasco da Gama e teve uma rápida passagem pelo Santos Futebol Clube, já no fim de carreira. Morreu jovem, aos 39 anos, de complicações de uma sífilis. O filme era um projeto que Rodrigo Santoro levou vários anos para realizar. Um papel que ele apostou suas fichas. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio, apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillacs. Mas o problema do filme nem é por causa dele. Sua atuação até que é boa, mas o roteiro é fraco, as escolhas são equivocadas, começando pela opção do preto e branco, que é completamente desnecessário. Fica um ar de filme de arte, metido à besta, que afasta o espectador atual. Mas o principal de tudo é que o filme é chato pra caramba. É mal dirigido, mal escrito, tem uma montagem confusa e deixa a desejar. Não se iluda com o fato de ter sido exibido em festivais de cinema pelo mundo e recebido um ou outro prêmio menor. Heleno é um filme que eu não recomendo para os meus amigos. Semana que vem eu volto com mais dicas de cinemas ou DVDs pra vocês. Até lá! E é por isso que os meus olhos logo tapam quando eu vejo um tipo de papapai, por favor! E é por isso que eu vejo um filme e te amo! E é por isso que eu vejo uns e os meus olhos logo! E é por isso que eu vejo um filme de arte, mas eu vejo! E é por isso que eu vejo! E é por isso que eu vejo afora! O que é isso?